O tema desta mensagem é Os Heróis na Fé. Os Heróis na Fé Os Heróis na Fé Os Heróis na Fé Os Heróis na Fé Faço a obra com vontade Sempre com muita coragem Com carinho e muito amor Nessa guerra diferente É Jesus quem vai na frente Ele é meu protetor O inimigo é perigoso Mas no dia em que Jesus Deu seu sangue lá na cruz Ele tornou-se um perdedor Ele é o telha de moço Mas o grande e vitorioso É Jesus meu Salvador Aos Romanos capítulo 1 e o verso 5 Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé Entre todas as gentes Pelo seu nome Aos Romanos capítulo 1 e o verso 5 Veja bem o que ele recomenda Ele está enfatizando Ele está enfatizando Ficou escrito para todos nós Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé Entre todas as gentes Pelo seu nome Isto é pelo nome de Jesus Vamos continuar com a palavra Nós temos como exemplo meu irmão Meu querido ouvinte Especialmente muitos obreiros Que ultimamente tem fracassado muitos Observam bem Vamos ter como exemplo a pessoa de Noé Noé, o patriarca Que recebeu de Deus a ordem para construir a arca É Gênesis capítulo 7 e capítulo 8 Livro do Gênesis capítulo 7 e capítulo 8 Leiam Noé foi salvo com a sua família Oito pessoas E todos aqueles animais Que ele colocou dentro da arca Daquela embarcação Mais à frente nós temos O exemplo Do patriarca que recebeu a promessa De ser pai De todas as famílias na terra Livro do Gênesis capítulo 17 E o verso 17 A Bíblia diz que Abraão estava com a idade avançada Ele e Sara Ele e Sara Abraão tinha 100 anos E Sara com 90 anos Mas ele queria um filho e vinha pedindo E vinha clamando E persistiu No clamor, na oração E creu Mesmo essa idade de 100 anos E a sua mulher com 90 anos Deus Atendeu Abraão E deu o filho da promessa Isaac Isaac E nasceu aquele moço Forte E cresceu E foi o herdeiro Do patriarca Abraão E de Isaac Veio Jacó Observe bem o que diz o texto Meu irmão Perseverar na fé Não parar Não desanimar Não cair no desânimo Vejam bem Na pessoa também de Moisés Moisés recebeu Uma responsabilidade Muito grande Muito forte De lutar Contra um rei De uma terra De um reinado De onde ele foi ameaçado de morte E teve que fugir de lá Do Egito E ele naquele debate Todo Junto com o seu irmão Arão Todo aquele debate Com o faraó E Deus Fechava o coração De faraó Deus abriu o coração De faraó E Moisés falava E Deus cumpria Moisés falava E Deus cumpria Ali foram Os dez As dez Pragas E quando sai Quando sai Do Egito Diz a Bíblia Que não deixaram Nenhum casco Nenhum unha De um animal Levaram tudo Que pertencia Os hebreus Mas na saída Na frente Encontraram De um lado A direita Uma rocha Alta Do outro lado A esquerda Outra rocha Alta E na frente O mar O conhecido Mar Vermelho E ali o povo Estava Murmurando E relembrando Porque lá no Egito Não iam morrer Lá eles tinham Pelo menos Pepino Com abundância E Moisés Fala com Deus E Deus Fala com Moisés Disse Deus Clama a mim Moisés Diga aos filhos Israel Que marche Êxodo Capítulo 14 Verso 15 Êxodo Capítulo 14 Verso 15 Então disse o Senhor A Moisés Porque clamas Amém Diz aos filhos De Israel Que marchem Não pode recuar Não pode parar Diga aos filhos De Israel Que marchem No verso 21 Então Moisés Estendeu a sua mão Sobre o mar E o Senhor E o Senhor fez Retirar O mar Por um forte Vento oriental E toda aquela noite O mar Tornou-se Em seco As águas E foram Partidas E os filhos De Israel Entraram Pelo meio do mar Em seco E as águas Foram como Muro E a sua direita E a sua esquerda É Êxodo Capítulo 14 Verso 15 Verso 21 E o verso 22 Tenhamos o exemplo Desses homens Mais na frente Encontramos Jó O grande patriarca E quero crer Que nossos irmãos Já conhecem o texto Texto Muito comentado Livro de Jó Capítulo 2 Leia Quando a mulher De Jó Exausta Pobre Que acabou Tudo Deus permitiu Que Satanás Tirasse Tudo deles E ainda colocou Uma Uma doença Uma chaga Da cabeça Aos pés E Jó Estava Se coçando Com o carco De telha E Satanás Entrou Na mulher De Jó E Satanás Entrou Na mulher De Jó E disse Tu continua Sendo fiel Tu continua Com essa Fidelidade Maldiçoe Teu Deus E morra Maldiçoe Teu Deus E morra E ele diz Tu fala Como uma doida Qualquer Tu fala Como uma doida Qualquer Quando chegamos No capítulo 42 De Jó Dos versos 10 A 13 Observe Bem o texto Jó Possuiu Mais Dez Vezes Mais Dos animais Da sua riqueza Total E até Da sua família Leia Um outro Exemplo É os profetas Exemplo Exemplo Que a gente Ler Que nós Podemos ler E devemos ler Realmente Em Hebreus Capítulo 13 A gente fala Muito A esse respeito Aqui Capítulo 13 O verso 7 Diz o texto Lembrai-vos Dos vossos pastores Que vos falaram A palavra de Deus A fé dos quais Emitai Atentando para a sua Maneira de viver Hebreus Capítulo 13 Verso 7 Lembrai-vos Dos vossos pastores Que vos falaram A palavra de Deus A fé Dos quais Emitai Atentando para a sua Maneira de viver Olhamos para os profetas Meus irmãos Relembramos Esses homens Profetas Como todos eles Pois citar aqui Um grande de profetas Entre eles Isaías Jeremias Ezequiel E os que nem escreveram Que foi o caso de Eliseu De Elias Sim Daniel Foi um exemplo De fé e resistência A Nabucodonosor E os demais reis E quando chega Na pessoa dos apóstolos Os apóstolos Que Jesus chamou Um traiu a Jesus Que foi Judas Cariote Mas os demais Permaneceram firmes Na fé Morreram Mártires Mas não negaram a fé A Bíblia diz Está lá no livro Do Apocalipse Você deve conhecer bastante Capítulo 12 Verso 11 E eles O venceram Pelo sangue Do cordeiro E pela palavra Do seu testemunho E não amaram As suas vidas Até a morte Apocalipse 12 Verso 11 E eles O venceram Pelo sangue Do cordeiro E pela palavra Do seu testemunho E não amaram As suas vidas Até a morte Exemplo de vida Olhamos nós Para a pessoa De João Que escreveu O livro De João Escreveu As epístolas E escreveu O Apocalipse O Apocalipse Até o dia de hoje É temido Admiram O mundo todo Crente e não crente Simples e autoridades Admiram E teme Quando lê O Apocalipse Estão sempre citando Quando acontece Alguma coisa É o Apocalipse Sim Exemplo Olha para Pedro Olha para Paulo Pedro No seu finalzinho No seu No seu início De fé Após a morte De Cristo Até a sombra De Pedro Deus curava Os enfermos Mortos Eram Ressuscitados Paralíticos Andavam Paulo Disse Combati O bom combate Terminei a carreira E guardei a fé Pedro Disse Mais tarde Estava ansioso Para deixar Esse tabernáculo Que é o corpo físico Firme na fé Meu irmão Meu querido ouvinte Eu não sei Quantos de vocês Estão me ouvindo São milhares São milhares Que me ouvem Eu deixo Essa palavra Finalzinha Atos Capítulo 14 Verso 22 Diz o apóstolo Para Os discípulos Que o seguia Naquela época E confirmando Ânimos E confirmando O ânimo Dos discípulos Exortando-os A permanecer Na fé Pelo qual Por muitas tribulações Nos importa Entrar No reino De Deus Livro de Atos Capítulo 14 Verso 22 Exortando-os Exortando-os A permanecer Na fé Permanecer Na fé Pelo qual Muitas tribulações Por muitas Muitas tribulações Não importa Entrar no reino De Deus Eu digo A vocês Como exemplo E até espelho Na fé Na pregação Do poderoso Evangelho De Cristo Olha As muitas Perseguições Que já passei De todo tipo De autoridades Falsos irmãos Dentro da própria Igreja Perseguições De muitas Muitas maneiras Mas nada Me fez afastar Da fé E do caminho Do Senhor Tem sido um exemplo Um espelho Para vocês Continuar firme Pregando Pregando Orando E deixando Deus trabalhar Para a salvação Das vossas almas E daqueles Que ouvem E que vão ouvir A palavra do Senhor Por vosso intermédio Vem aí um hino Maralima Cantando Soldado lutador Estão doendo Seus pés Quase não Suportador Mas está Com a mão No ará Mesmo estando Já cansado É soldado Lutador Suas forças Se acabarão Já não tem Tanto Vigor Mas só Fala Verdade Não é soldado Covarde Obedece Ao seu Senhor Mesmo Quase Sem poder Nunca Para De Lutar O que não Pode Fazer Sozinho Na batalha Pede Alguém Para Lhe Ajudar Jamais Vencem Desistir Pois Trabalha Com Prazer Sofrem Como Um bom Soldado Desestando Já Cansado Eu Lutar Até Morrer